Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Tom, especialista em recuperação de dados e no vídeo de hoje vamos ver aí um HD que não liga, um HD externo que deixou de ser reconhecido no computador. Bem, esse HD já passou por uma tentativa anterior de recuperação, foi solicitado ao cliente um outro HD doador, teria que comprar um HD igual para fazer troca de PCB e algumas outras coisas e o cliente estava com muita urgência, não conseguiu aguardar, trouxe ao nosso laboratório em um caráter de emergência, emergencial e vamos acompanhar a análise aí junto com você, ok? Vamos lá. Bem pessoal, então iniciando aí a nossa análise. Primeiro passo, verificar se nós temos um LED aceso ou não. Nos HDs da Samsung nós temos uma iluminação quando esse HD está recebendo alguma tensão e está funcionando perfeitamente, tá? Então conectamos a nossa porta USB ao HD e realmente não temos o nosso LED aceso e o HD não emite nenhuma vibração de funcionamento. É a reclamação inicial, realmente está aparentemente queimado. Bom, segundo passo, o que podemos fazer? Acontece muito desse modelo dar problema no próprio conector de entrada, o conector de energia. Então, para saber isso, utilizamos o nosso multímetro com uma ponteira no terra, existe uma malha no início desse HD e nós verificamos se ele está recebendo essa tensão ou não. E temos aqui uma tensão de 5 volts fornecida pela nossa porta USB do notebook. E realmente nenhum LED aceso. Bom, terceiro passo. Precisamos então remover essa PCB e fazer uma análise visual no microscópio e também uma análise completa eletronicamente, identificar se existe algum componente em curto que está impedindo dessa placa realmente inicializar. Vamos lá. Bem pessoal, fiz a análise completa da placa, essa PCB não está queimada. Então, todos os componentes que indicariam se tem, inclusive, algum CI, um processador, alguma coisa suspeita, não tem. Mas, essa PCB está recebendo tensão. Nós não temos problema, nenhum problema aí no nosso conector. Temos um conector funcionando perfeitamente, recebendo nenhum problema com solda. Mas, temos aí essa PCB que não liga, não tem PWM queimado, não tem nada. Bom, então, o que nós temos aqui? Inicialmente, nós temos essa malha, que ela recebe os nossos 5 volts. E temos esse fusível. Nós não temos uma tensão correta desse outro lado do fusível. Porém, o nosso fusível, isso acontece também com o fusistor, ele mantém um sinal de curto normal. Nós não temos problema com ele. Mesmo assim, nós não temos essa tensão passando para o outro lado. Então, o que resta fazer? Nesse cenário, nós fazemos uma análise, principalmente no microscópio, sobre a estrutura dessa solda. Nós percebemos que é uma solda totalmente original, nunca teve nenhuma modificação. Mas, se prestarmos atenção desse lado do nosso fusível, com o microscópio um pouco mais próximo, se nós pressionarmos esse componente, nós conseguimos ver que ele se movimenta. O que acontece aqui? Nós temos uma quebra dessa solda. Nós temos um componente que, por algum motivo de impacto, os componentes esquentam também. Então, o processo de dilatação, quando ele está quente, o processo de resfriamento, quando desliga esse HD, pode ocasionar uma quebra de solda. Nós percebemos que a solda é original, mas nós temos esse componente aqui com uma espécie de solda fria, uma quebra de solda realmente. Então, o próximo passo é o que? Vamos voltar essa PCB, aproveitar que o lado dela é o lado que já fica para fora desse fusível, e pressionar um pouco ele contra a PCB. E vamos identificar se esse HD é reconhecido no computador ou não. Vamos lá. Bem, vamos conectar então o nosso HD. Conecto na USB, nenhum LED aceso, e vamos pressionar o nosso fusível do microscópio. Vou utilizar uma espátula de plástico para não ocasionar nenhum curto, caso ela escape aqui da área que eu for pressionar. Pressiona um pouco o nosso fusível e temos aqui um LED aceso, que até o momento não estava dando nenhum sinal. Bom, tem uma mensagem no computador, percebo que eu tenho a vibração do meu HD, meu HD acabou de ser reconhecido, as pastas já estão aparecendo, e resumo da história. Um fusível com problema de solda só precisava de uma análise correta, uma análise realmente adequada. Bem, aqui conseguimos ver o LED, que eu pressionei um pouco, agora que eu soltei e ele desconectou, fica nessa intermitência, mas aqui conseguimos ver o HD funcionando com um simples pressionar numa área exata que estava com problema na PCB. Realmente a PCB não tem curto, mas uma falha, que é simples de diagnosticar quando se tem o conhecimento adequado. Bem, pessoal, vimos aí que o processo de análise é o mais importante, ele que vai determinar se realmente é uma falha mais complexa, ou nesse caso, que era uma falha extremamente simples, você conseguiria resolver aí na sua casa, mas o mais importante é o empenho e conhecimento do profissional. Isso aí, no final das contas, vai te gerar uma economia e um trabalho com segurança e bem feito. Bom, é isso, até o próximo vídeo. Bom, é isso aí.